E aí Fechou, agora eu acho que você tem que abrir a porta da mão vermelha Não, não, a gaveta da mão vermelha Não, não, a mão vermelha em cima da gaveta Não, não, não Não, não, não Não, não Ai meu deus, meia gente só gritar Ai caralho Meia gente só gritar Ai caralho Pô, não toca telefone, Sazorio não Nossa, começou a chover aqui também Porra Filha da puta Caralho, véio Calma aí, Geek, eu tô olhando aqui Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Ai caralho Eu pergunto